Bom, esse vídeo aí, no domingão, 9 e meia da manhã, era pra estar saindo um vídeo falando sobre o update Assassin, né, só de algumas quests e itens que vocês vão receber nas quests, mas esse vídeo é mais do que, tipo, importante pra mim, especial, né, que é mais um upgrade no meu jar, cara, tô rindo aqui porque, mano, foi uma cagada que eu não botei muita fé, mas deu muito bom. Não, teve uma live, né, que eu enxantei rolado em Socrates, dizer assim, mano, foi uma loucura, né, deve estar aí em alguma live aí no YouTube, tá clipado na Twitch, mas enfim, eis que eu tô aqui de boberia, né, dia 5 do 3, o momento que eu tô gravando aqui é 4 e 28, né, se eu tô olhando aqui pro relógio do meu notebook, mas enfim, eis que eu resolvo roletar minha adeninha e bom. Mais uma pedrinha level 16, mano, antes que me fale, ai, você está roletando suas coisas e vai sair um servidor novo e piriri, popopopo, não, meu char vai ficar aqui farmando, tá doidado, cara, eu como criador de conteúdo, eu tenho que fazer live lá do servidor novo, isso é meio óbvio, né, e vai dar mais público, a galera vai querer vir servidor novo e tal, e meu char hero aqui, esse sou roundzinho, level 90, provavelmente vai continuar upando normalmente, é sem medo algum, eu vou jogar o servidor novo pelo menos umas duas, três semanas, quem sabe, se me prender jogo ambos, se não me prender o servidor novo, mano, falou, volto 100% com meu blackbeard aqui, filho, nossa, tô reabentando aqui, e os magulho roletando a loucura, e mano, mais um itemzinho aí, velho, frisão, mano, assim, mano, botar nada de dolente, e farm, que meu char já tá muito forte, já consigo farmar bastante, né, muito forte no farm, né, no caso, eu consigo, é, formar bastante adena diariamente, então roleto essa adena, mano, e deu bom, mano, e fala sobre esse mskill critical rate, eu, primeiramente, irei testar, né, então, por isso que está aqui, o mcritical rate mais 18.5, né, eu quero dar uma olhada, se surge algum efeito, comparando com o pé-ataque, se eu não me engano, tem mais um efeitozinho que eu quero testar, se eu é o critical damage, se eu preciso testar, sabe, pra quem tá ligado aí do canal, sabe muito bem que eu gosto de testar as coisas, né, eu testo lá os 20 minutinhos ali, batendo no móvel, no farm, ver qual que compensa mais usar, então, já que eu mudei, né, o, a pedrinha, level 16, se, comparação com as pedrinhas level 11, o critical rate agora é bem maior, né, comparado com o 11, óbvio, então, eu preciso testar novamente, pra ver se o critical rate sai mais disparado, se o critical damage vai sair também disparado, ou o pé-ataque, né, que eu tava usando aqui no lugar dessa segunda pedrinha, demorou, então, é o decorrer da semana aí, que eu vou, vou tá comentando com vocês na live, né, sobre essas duas pedrinhas, sobre essa pedrinha, no caso, e, de qual que saiu melhor nos testes aí, eu costumo fazer que eu curto pra caralho e ficar testando as coisas, então, tá aí, né, um videozinho, tanto quanto inesperado, pô, não esperava conseguir pegar mais uma pedrinha aqui de primeira, vou até mostrar o histórico aqui, ó, olha o que que eu fiz aqui, na última pedrinha, level 16, quem tava na live, lembra, eu comprei um set aleatório B, ali na loja, mano, pra gastar o azar, tá ligado, nesses sets aqui, aí, tá ligado, aí, na hora que quebrou uns 4 seguidos aqui, mano, é agora, pum, aí tá aqui, ó, aí, level 16, mais uma, mano, pô, esse aqui, eu acho que dá muito certo, que não é possível, velho, tem que ter isso aí, em casa aí, com vocês aí, e a gente tá fazendo a compound também desse jeito, que, mano, aqui deu bom, mano, aqui deu muito bom, mano, pô, tô feliz demais, hein, caramba, é uma roleta nesse joguinho aqui, que chama do L2, que é uma roleta absurda, né, então, mano, tem que ficar feliz, né, quando acontece umas cagadas dessas, né, demorou, então, tamo junto, né, ao decorrer da semana aí, vai rolar bastante live aí, sobre o, jogando update Assassin, agora que eu tenho acesso ao servidor de teste lá da 4Games, aí, se você quiser acompanhar as lives lá, já no update Assassin, mano, brota aí nas lives, geralmente umas 5, depois das 5, até um pouco antes, até raramente, mas, enfim, geralmente é depois das 5 aí, que eu tô abrindo a live, e jogando aí com o Charnovo e tal, demorou, obrigado a 1, tamo junto, com você aí que tá me ouvindo até o finalzinho, né, esse finalzinho meio confuso, que eu fico falando várias, nada com nada, mas, tudo bem, deixa o likezão, um abraço, e tenha um ótimo domingo aí, e até a próxima, hum,